Primeiramente, parabenizar a Vossa Excelência pela maneira com que ele está conduzindo essa sessão, pela agilidade. É isso que mostra, é isso que o Brasil precisa. Agilidade. Parabenizar o nosso presidente Rodrigo Maia. Eu gostaria de dizer, em especial aos partidos da base do governo Dilma, e quero dizer também ao PDT. O PDT governou com a Dilma, ajudou a quebrar o Brasil, e tem lá o Lula e a Dilma que pegou 150 milhões de dólares. E eu não vejo o PDT cobrar do Lula e da Dilma. Sabe por quê? Porque o PDT é igual ao Lula, é igual a Dilma. Eles fizeram parte de toda essa administração que quebrou o Brasil, que faliu o Brasil, e agora vem aqui fazer discurso fácil. Tem que fazer discurso forte e tem que votar, não pode fugir do plenário da votação. É isso, senhor presidente.